Salve, salve galerinha, me chamo Maurício Tuna aqui do canal e como você viu aí na descrição eu vou trocar o pivô do Palio 2008-9 galera, é o meu Palio, meu carro e eu resolvi, eu decidi trocar este pivô, assistindo vídeos aqui do YouTube eu vi que o pivô estava com problema galera, já comprei o pivô novo, vou tirar a roda e nós vamos assim ter acesso aí agora ao pivô velho antigo para nós substituirmos, eu levei este carro para um mecânico, mas não ficou bom e eu acabei decidindo por conta própria substituir o pivô, eu já tirei o pneu e agora aqui eu estou tirando o pivô antigo galera, isso mesmo, estou utilizando aqui as chaves e nós vamos agora tirar esse pivô antigo. Vale lembrar que é muito fácil você fazer, no meu caso aqui galera, foi fácil, muito fácil mesmo porque já tinha sido substituído antes, ou seja, o original nessa parte aqui que eu estou tirando, contém ribiques que é muito complicado para tirar, você tem que furar com a furadeira, cortar aí com a talhadeira aí e assim você tirar os ribiques, mas no meu caso aqui os ribiques já foram tirados anteriormente, então ficou fácil, fácil aí de eu substituir este pivô, ok? Então nós vamos lá dando sequência aqui, já estou batendo aqui, tirando ele e veja o que acontece galera, quando eu tiro o pivô antigo, é muito perigoso você estar rodando com o pivô com o problema, olha só, se isso acontecer você rodando, acontece isso aí ó, cai galera, cai pode causar até um acidente com você, ok? Então é muito importante você estar observando, era um barulho estranho, como se estivesse trepidando aí do lado, do lado do motorista, vou forçar aqui para tirar, tem que dar umas pancadinhas nele porque ele está bem preso, num orofício né, que tem, num buraco de encaixe aliás, e forçando aqui, agora estou tirando o parafuso aí, tirei, veja só como é que estava ele, bem mole, ó, bem folgado, agora eu vou mostrar para você o que eu comprei, que é o novo, o novo é bem duro, bastante duro, já usado estava bem mole, boa diferença, você tenta se mover, mexer, mexer, ele não mexe facilmente não, já o outro aí ó, o outro mexia facilmente, então aqui eu já estou encaixando, já encaixei o novo, e agora nós vamos apertar os parafusos, pronto, os parafusos já foram apertados, vejam aí como ficou, agora nós vamos colocar o pneu, e logo em seguida nós vamos fazer um teste, vamos fazer um teste para ver se realmente resolveu o problema né, o problema dessa trepidação que estava dando, aqui eu coloquei o pneu, tudo certinho, está tudo apertado direitinho, e agora nós vamos aí galera, fazer uma viagem aí, para nós vermos como ficou, salve salve galerinha, agora nós vamos fazer o teste final aí, se funcionou ou não, o carro estava com um barulho muito forte do lado, do lado aqui do motorista, como vocês viram aí, eu troquei a peça, galera, muito fácil, é muito fácil, por quê? Quando já foi trocado, é fácil, porque quando é original, ele tem tipo uns arrebite, que é muito trabalho para você tirar, dá muito trabalho para você tirar, mas no meu caso aqui, com certeza, os pivôs, ou o pivô aqui, já tinha sido trocado, os dois lados, já tinha sido trocado, então foi fácil, eu gastei mais ou menos uma hora, uma hora e meia por aí, para trocar este pivô aí, ok? E ficou beleza, tudo ajustadinho, nada afogado, agora nós vamos testar o carro para ver como ficou, ok? Se realmente resolveu, se o barulho saiu ou não, vou dar uma volta aqui na rua, e nós vamos ver, vamos ver se de fato esse barulho ali, ele saiu realmente, é marido, já estou sentindo o carro até melhor, vamos lá, é uma parcela aqui, Galera, resolveu, aquele barulho que o carro estava, resolveu, vou esticar mais aqui para ver, Já fiz a volta, Galera, Galera, ficou beleza, o barulho que estava, era um barulho que incomodava, ficou perfeitamente, beleza pura, ok, Galera, se inscreve aí no canal, você mesmo pode fazer esse serviço aí, trocar esse pivô, ou caso o seu já tenha sido trocado alguma vez, caso não tenha, usar os ribites, né? Seja parafuso como o meu aí, ok, Galera? Se inscreve aí no canal, fui, e até a próxima!